E aí, seus lindos, aqui é o Belo Veteiro. E hoje estamos com o Caster Story. É, e aqui é o Curo. Galera, estamos aí com mais um vídeo do Caster Story aqui, junto com o Curo, nosso parceiro está ajudando a gente. Como vocês viram no primeiro episódio, a gente ia sofrer um ataque, porém, eu não dei tempo suficiente para o Curo avisar que esse ataque era super pequeno, gente. Já foi, já acabou, os carinhas já morreram. Era o quê? Era dois carinhas, Curo? Era três coisinhas, um pequenininho e um médio. Nem deu um puxê para o nosso guerreiro. Então, galera, foi muito rápido. Então, agora a gente está aqui de novo, as construções estão aí. Daqui 5 minutos e 42, 40 segundos, a gente vai sofrer um outro ataque. Dessa vez, o ataque vai aparecer no vídeo. E eu vou voltar a ficar quieto de novo e deixar o Curo ensinar o Dudu a jogar. Tá. Então, vamos lá, Dudu. Você viu aqui? Você colocou um negocinho para construir, certo? Sei, sei. Botão direito nele, um você vai pedir para fazer corda, que é sa-rope, e no outro você vai pedir para fazer fabric. Pronto. Um sorrote, e agora é fabric. Isso. É? Maravilha. Isso aí, isso mesmo. E os criadores vão começar a fazer, eles vão começar a fazer tecido e corda para estar fazendo os arqueiros novos, galera. Que demais. Costumo de falar galera. E, ó, Dudu, uma coisa interessante... A gente também. Está tudo junto, então. A gente fala galera toda hora também. Está vendo aqui, Cristal? Estou fazendo aqui. Ó. Ei, Dudu, você está vendo o seu cristal aqui? Sei. Você está vendo que tem uma alminha voando em volta dele, amarelinha, escrito pano em cima? Sei. Isso, se você clicar com o botão direito, dá para você fazer mais um trabalhadorzinho, o nome dele vai ser pano. Faça as honras aí e faça ele. Como que eu faço isso? Eu queria... Venha para o mundo, pano. Aqui? Botão direito. Isso. Ai, que bonitinho. Cadê o pano? Bem-vindo ao mundo, pano. O pano está aí, então, que se juntou à nossa colônia aqui. Você agora faz parte da família de Dudu Náticos. Dudu Náticos. E, ó, Dudu, seguinte. Agora eles estão começando a fazer os arqueiros, só que eles precisam de um lugar para guardar as armas deles. Tá, mas quando que eu faço isso? Então, vai na task de construção, tá? Construção? Ali em cima, do lado da Stockpile, tem um tal de Weapon Wreck. Weapon Wreck. Aqui. Clicou nele? Esse daqui? Coloca... Isso mesmo. Coloca quatro dele aí no chão. Quatro? Por que quatro? Quatro, porque você vai precisar bastante. Pode colocar quatro. Um, dois, três, quatro. Isso, maravilha. Eles vão pegar isso aí, tá? Cada um deles aguenta até quatro equipamentos, só que é da mesma tropa. Então, tem várias tropas. Eu já falei pra você fazer quatro, tá? E eu já fiz quatro. Tem o lanceiro, tem o outro guerreiro, que é aquele mais forte, que ele tá na frente com o Armand. E tem um cara que usa uma balista, né? Que já é, vamos dizer, uma besta. Como eu falo que é balista, porque eu gosto. Nesse momento que os cachorros do vizinho começam a participar do vídeo, tá tudo certo. Nós convidamos eles, então eles estão mandando salve, tá? Isso mesmo. Au, au. Uh, salve. É. Então, ó, você viu o que eles fizeram ali, Doutor? Eles vão começar a colocar os equipamentos dos arqueiros ali. Você pode ver que já tem ali um arco e uma bainha. É mesmo, olha aqui, ó. É uma algiva? É uma algiva. As flechas? E daí, seguinte, quando ver o próximo ataque aí, que falta dois minutos, dois minutos e meio, você vai escolher um dos trabalhadores aqui e vai mandar ele ali com o botão direito ali. Como assim? Eu aperto o tab, daí eu escolho um dos trabalhadores e vou escolher o pano. Cadê o pano? Eu quero escolher o pano. Não, o tab ele apertou porque ele tava com o construction aberto. É só desapertar. Eu aperto o tab de volta aí. Tá tudo certinho. Eu vou escolher o pano. Eu vou... Não, vai ser o Mike. Ah, Mike. Vem cá, vem cá, pano. Pano, pano. Cadê o pano? Eu clico com o botão direito nele. Daí. Cadê o pano? Daí você vai clicar em cima ali de onde tá os equipamentos dos arqueiros ali, ó. Construction task? Não, não. Você só clica no... Aqui, ó. Aqui eu vou fazer com o pano aqui, ó. Pano, vem cá. Lá onde tá... Lá onde você colocou os equipamentos, filho. Ah, aqui? Tá vendo eu controlando o pano? Como que você tá controlando ele? Por quê? Porque eu tenho o poder aqui da divindade. Porque eu sou o curo. Eu tô controlando o pano aqui, ó. Pano, pega ali os arqueiros de arqueiro. Pronto, temos mais um arqueiro. O famoso pano. Olha! Quando você quiser que ele vá trabalhar, você só guarda as coisas ali. Ah, que massa. Como que eu... Eu quero virar o pano. Eu quero virar o pano. Clica em cima do pano. Cliquei. E agora manda ele ali. Cliquei em cima dele. Tipo, clica no pano e clica na arma, é isso? Isso. Só que daí com o botão direito. Peraí. Eu clico... Dá pra você controlar eles individualmente também, né? Peraí, só um minuto. Como que eu faço isso? Eu clico no pano. Com o direito. Daí apareceu assim. Não, o pano você clica com... Desculpa, eu não expliquei essa parte. O pano você seleciona ele com o botão esquerdo. Você clica em cima dele. Tá. Quando você selecionar ele vai ficar um circulozinho em volta. E clica com o botão direito onde tá a arma. Ah. Cadê? Não, 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 filho. Tira daí. Tirei. Clica com o esquerdo em cima do pano. Cadê o pano? Pano, pano, pano. Vai em cima desse daí mesmo. Tá. Vai o Mike ali que tá perto. Peraí, o que que tá acontecendo com a minha tela? Porque olha o que eu tô fazendo. Ó. Eu acho que é normal. Tá vindo o ataque, Dudu. Vai. Você precisa fazer os caras virar... Ó, 15 segundos, mano. Que que eu faço? Clica no carinho ali. Quer uma dica mais fácil? Que? Se você tiver desesperado, clica no cristal com o botão direito. Tem um embaixo, um botãozinho que tem um... Um Brickton correndo. Cadê? E tem um trangulozinho de cuidado. Só clica ali. Eles vão correr pegar a arma automaticamente. Pronto. Olha lá, a galera foi no cristal. E os outros estão indo pegar a arma ali. E os trabalhadores não vão trabalhar porque eles... Vamos dizer, eles param pra se proteger, né? E vamos lá então. Galera ali. E o ataque? Ó, já pegaram aqui. Tá vindo? Tá vindo o ataque aí. Tá vindo dois pequenos e dois médios. Vamos ver de que lado vai vir. Aonde que aparece isso? Ali tem o... Lembra o quadrinho que eu falei pra vocês? Se não tiver aparecendo, tem uma... Tem um tipo um troféuzinho do lado esquerdo ali. Pra você clicar em cima que aparece. E ó, os bichos estão ali. Eles estão atirando pedra do nosso arqueiro. O nosso guerreiro tá indo lutar e eles estão atingindo. Olha ele ali, ó. Olha eles. Ó, já morreu, não. Não morreu, não. Fica de olho na vida do guerreiro, hein. Porque é bastante bicho e ele pode ser engolido se for muito bicho. Tem que ficar esperto. Ó, ele já tá morrendo. Tadinho, ele não pode morrer. Não, calma. Ele tem uma barra azul que é o escudo dele. Depois ele começa a perder vida com o amarelinho. Por enquanto ele não perdeu vida. Tá bem truco. Aê. Acabou ele. Acabou ele. Imagina. Quando você fez o negócio ali, de alguma forma você selecionou todos eles. Que dá pra você fazer... Arrastar uma caixinha que nem no Windows, sabe? E você seleciona eles também. Só que você acabou fazendo eles parar tudo. Tá? Você tem que colocar eles no modo automático de novo. Pra fazer esse botão direito e ter uma engrenagem. Auto-mold. Pronto. Eles vão voltar aqui que nem eu coloquei, ó. É pra eles voltarem, pelo menos. Como assim? O que que eu faço aqui? Clico. Vou voltar. Aí, volta. Eu coloquei dois arco-flashes ali pra fazer. Colocou dois? Beleza. Ó, seguinte. A nossa mina daqui a pouco vai começar a dar ferro, tá? E seguinte, pra... E o que que o ferro dá? Dá pra você fazer... Oi? Mas o que que o ferro dá? Dá pra você fazer mais equipamento. Que você vai precisar de mais guerreiro logo, logo. Porque o Armand já tá começando a apanhar dos bichos. Hum. Tá? E também dá pra você fazer tropas melhores, no caso, tá? Então, seguinte. Pra você conseguir ferro, a gente pode conseguir dar nossa mina ali. Ou a gente tem essas pedrinhas que brilham aqui. Tem uma cinza e tem uma amarela, certo? Cadê a cinza e a amarela? Deixa eu ver aqui. Cadê a cinza aí? Tem uma ali perto do cristal. E tem outra aqui do lado das árvores. Ah, essa cinza aqui, ó. Uma cinza aqui. Tá muito longe a patela, filho. Uma pedra cinza, assim. Lá pra perto é só girar o scrub. E a outra? Cadê a outra? A outra é a amarela que tá ali do lado. Tá vendo ali? Pera aí, deixa eu ver. Ah, tô vendo. É laranja, né? Laranja. É que eu sou da autônoma. Não, não, não. Seguinte. Eu vou colocar uma task de coleta na cinza. Essa é ferro, a gente vai pegar ferro. Eu vou colocar uma task na laranja, né? Que é o quê? Ela que é o nosso combustível. Ela é feita pra gente poder queimar o ferro, certo? Então, vamos dizer assim. Enquanto as nossas tropas não estão batalhando, a gente pode mandar eles devolverem as coisas. Então, ó. Arqueiros, guardem as coisas e vão trabalhar. Isso mesmo. Ó lá. Todo mundo guardou e eles vão trabalhar. Eu vou pegar um... Tá, mas é uma coisa que eu tô querendo saber até agora. Como que eu faço pra mim controlar um carinha que eu não sei até agora? Clica com o esquerdo em cima dele. Cliquei. Agora clica lá. Agora clica com o... Você clicou com o esquerdo? Com esse daqui? Ah, esse? Esquerdo. Esse é esquerdo. Cliquei com o esquerdo. Eu seguro? Esquerdo? Não. Só clica em cima. Peraí. Cliquei. Clicou? Maravilha. Agora é só você clicar com o botão direito em qualquer lugar que ele vai andar lá. Esse é o princípio. Ah, olha. É bem facinho de controlar eles. Ó, vocês estão vendo ali. Quer dizer, um tubo bom... Que legal. Tá, vai. Em vez de pegar a pedra, eles estão pegando o mato. Mas daqui a pouco eles começam a pegar a pedrinha, tá? Seguinte. E agora? Você vai usar isso pra quê? E pra parar de controlar aquele que o Dudu tava controlando? Clique em qualquer outro lugar que vai deselecionar. Com o esquerdo, né? Isso. Clica com o esquerdo em qualquer lugar, Fih. Pronto. Você clicou com o esquerdo? Uhum. Maravilha. Então, ó. A gente tá com bastante ferro aqui. Por que que eles não tão fazendo... Por que que eles não tão fazendo os capacetes aqui dos arqueiros? Porque deve tá faltando... É, deve tá faltando alguma coisa. Já, já eles tão fazendo porque eles não tem fibra. É por isso. Acabou a fibra, Dudu. Tem que sempre ficar de olho. Puxa a task aqui, eles vão pegar mais fibra aqui. Estão indo ali. Eu já arrumei pra você, ó. Mas, seguinte. Agora, seguinte. Eles tão pegando o ferro. Pegaram aquela pedra ali que tá brilhando amarelo também. E agora... Peraí. Eu vou fazer uma coisa aqui. Mas, além disso disso, eu vou selecionar aqui pra eles pegarem um pouco de fibra aqui. Em... Como? Que é mesmo? Eles já tão pegando ali numa. Ah. Eu só mudei de lugar. Você não precisa refazer uma nova. É só arrastar. Porque senão você vai ter várias e eles não vão trabalhar nenhuma. Nossa. Olha, já tem uma ali pegando fibra. É o seguinte. Você vai ali na fornalha. Você tem três aqui, certo? Tem. Aham. O botão direito vai ter duas barrinhas. Tem o vidro e tem o ferro. Em uma você pede pra fazer vidro. E na outra você pede pra fazer ferro. Opa, eu já mandei fazer um... Tá. Peraí. O que que eu... Estou aqui e faz você. Isso? Você fez ferro em um e vidro no outro? Aham. Olha aí. Então, beleza. Eles vão começar a fazer vidro e ferro. O vidro vai servir pra você fazer uma tropa mais forte. Que eu já vou ensinar você a fazer. E o ferro vai servir pra você fazer os guerreiros. Tá. E pra fazer outras tropas também. Mas como que eu faço parede, assim, pros monstros não virem atacar, gente? Aquele momento que o Biano entra no vídeo, é o único momento que o Biano abre a boca pra dizer que esse vídeo vai chegando ao fim, galera. Deus abençoe vocês. No próximo vídeo vai ter um novo ataque, que vai ser daqui dois minutos. A gente já vai iniciar um novo vídeo. E a gente vai descobrir mais coisas aqui junto com o Kuro. Galerinha, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, até mais e tchau. É tchau, tchau. Zai, tchau. Haluu. Pode começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.